Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, por aqui é quase boa tarde, começando por aqui mais este vídeo, espero que vocês gostem, hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui da limpezinha aqui em casa, um dia normal né, tem bastante roupa ali pra dobrar, mas é isso aí gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, desses vloguinhos de dona de pés, vida de casa, vida de mãe, já se inscreve no canal aí pra ajudar o nosso canal a crescer, deixa um super like e é isso aí, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já gente, terminei de arrumar as roupas ali. Gente, vocês tem mania de passar roupa? Eu não tenho essa mania não, mas eu acho muito legal quem faz isso. Eu já tiro a roupa do varal, já tento estender ela de um jeito que ela não sai amassada, porque eu não gosto de passar roupa, mas eu tenho um ferro, caso eu precise algum dia passar, tipo, se eu tiver uma roupa que esteja muito amassada, então eu passo no dia que eu vou sair, entendeu? Mas a maioria das roupas não ficam amassadas, vocês viram lá. E é isso aí, agora eu vou, antes de começar a passar pano e varrer a casa, eu vou dar um... o almoço do Gui, que já tá na hora. E é isso aí. Tchau, tchau. E aí 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 Oi gente, já almoçou, né filho? E muita gente me pergunta sobre a introdução alimentar dele, eu assisti muitos vídeos no YouTube E a gente que é mãe de primeira viagem, a gente é muito ansiosa, né? A gente quer vir já os dentes do bebê nascer, quer já dar comida pra ele E o Guilherme começou a introdução alimentar bem cedo E hoje ele come de tudo, mas tudo é seguido pela pediatra Todo mês eu levo ele na pediatra e ele come de tudo, gente Acho que a única coisa que ele não gosta que eu tentei dar pra ele mesmo foi beterraba Mas o resto, de resto assim, ele come tudo e come muito bem Ele almoça, ele janta, ele lancha e eu tento dar as coisas Eu dou tudo o que é saudável possível pra ele Ele toma mingau Não é tão saudável, mas ele gosta, né? Eu até falei pra pediatra, mas fazer o que? Aí ele come arroz, come feijão, come verduras, legumes Os que eu consigo é colocar na alimentação dele pra dar pra ele, né? E tomar bastante água também É importante a gente não esquecer de dar água pro nosso filho, né? Igual a gente também Vocês sabem que água é essencial E é isso aí, gente Se vocês quiserem mais perguntas sobre isso Que eu souber responder, eu respondo aí pra vocês Eu também sou mamãe de primeira viagem Mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que a gente já nasce sendo mãe, sabia? Brincadeira Mas eu acho que Quando a gente se torna mãe Que a gente tem um bebê A gente já Acho que Deus já derrama já a sabedoria na nossa vida Pra gente aprender a lidar com o nosso filho E ensinar ele o jeito certo, né? Mas enfim, ele tá bem aqui agora E uma dica que eu dou pra vocês Sobre introdução alimentar É vocês dão as comidinhas Tudo num horário Porque aí ele já se acostuma Quando dá o horário do almoço dele Ele já começa a ficar irritadinho Às vezes eu atraso, né? E ele já fica chorando Mas aí eu já faço uma comidinha logo pra ele E sempre tem a comidinha dele pronta E na janta também é a mesma coisa E parece que a barriga dele já acostumou, né? Com aquele horário Mas é isso aí, gente Olha ele aqui, ó Depois do almoço Fala oi pra galera, fala Oi, pessoal Oi, gente Agora ele vai tomar uma aguinha Vai ficar ali no becinho dele Vou esperar Ele ainda não tomou banho Mas eu vou esperar ele Dar uma baixada, né? Como ele desceu um pouquinho Pra depois dar um banho nele E é isso aí, gente Qualquer perguntinha Qualquer dúvida Vocês deixem aí nos comentários Sugestões também Estamos aí, né? Pra ouvir Pra falar Enfim, gente Tem o meu Instagram também Que eu tô sempre por lá Em tempo real Sempre postando algumas coisas Eu tô postando também Sobre os 15 dias Que eu tô fazendo Sem açúcar Hoje é o décimo dia E eu tô Tipo assim Hoje o décimo dia Eu tô meio de mau humor, gente Não dá pra vocês perceberem Mas assim Ficar sem açúcar Uma pessoa que come doce direto É difícil Mas eu tô conseguindo Falta agora só 5 dias Eu espero Assim Não ter Não voltar a comer açúcar Igual eu comia antes Eu vou voltar a comer, gente Porque eu gosto de doce Gosto de chocolate Mas eu não quero comer todos os dias Quero pelo menos tirar Um, dois dias da semana Pra comer Porque todo dia Vocês sabem que tudo Que é demais Tudo em excesso faz mal, né Então eu quero ter aquele controle E dar uma desintoxicada mesmo Do corpo ao açúcar Vocês sabem que açúcar Também não faz bem pra saúde, né Desenvolve vários tipos de doença Diabetes Entre outras Mas, enfim Quando eu terminar esses 15 dias Eu vou gravar um vídeo Só falando sobre isso É Os benefícios que trouxe pra mim O que eu senti Durante esses 15 dias Sem açúcar Eu tô sendo bem radical Eu tirei O açúcar mesmo de tudo Eu tô comendo só fruta De vez em quando Eu não tô comendo direto também É Tirei adoçante Todas as industrializadas Que tem açúcar Eu olho na embalagem É impressionante, gente O tanto de alimentos Industrializados Que tem açúcar Tem açúcar no ketchup Na maionese Tem açúcar no Bolachas em geral Biscoitos E O refrigerante não se fala, né Eu já tô uns dois meses Sem refrigerante Sem bebidas Alcoólicas Sem nada Sem arroz também Isso aí eu quero parar Definitivo mesmo E Mas, enfim Eu vou fazer um vídeo Só sobre isso Se vocês quiserem Deixar perguntas aí embaixo Também pode Fique à vontade E é isso aí Agora eu vou dar uma limpadinha Na casa ali Só pra deixar ok E Bora lá E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Gente, e hoje meu marido trouxe pão de queijo E um pão pizza Do açúcar, né? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa um like aí Se inscreve no canal E me segue lá nas minhas redes sociais No Instagram Arroba E aí, eu sou a Yves Caroline71 E aí, eu sou a Yves Caroline71 Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo Que Deus ameçoe a sua vida E até, fique ligadinho aí Até o próximo vídeo Um beijão e tchau, tchau